Eu que trabalho e pago minhas contas também E é normal se eu quiser relaxar Fim de semana me encontro com as amigas Em um barzinho ou em qualquer outro lugar Sei que sou única, maravilhosa e é desletal Eu posto foto em minha rede social Coloque o look, salto alto e tiro onda Se quer saber da lancha eu mesmo sou a dona Esse mulherão da porra que sou eu que banco Perfume, maquiagem também sou eu que compro Já tá na hora desse povo aprender Se um homem pode ser rico, a mulher também pode ser Esse mulherão da porra que sou eu que banco Perfume, maquiagem também sou eu que compro Já tá na hora desse povo aprender Se um homem pode ser rico, a mulher também pode ser Lá vem a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral na casa doce, no coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou Mas o material de limpeza só limpa a sujeira, não limpa amor Não limpa amor Só limpa a sujeira, não limpa amor